Caguei Caguei Na verdade eu tô triste pra caralho Eu deveria estar falando Eu caguei Cara, na porra da tecnologia Existe uma Como eu posso dizer Uma putaria Putaria Não entenda essa putaria Como a putaria da FTX É uma putaria do tipo assim Política Tem gente que acha que existem Extremismo na tecnologia Porra Não em todo lugar Não em todo lugar Por exemplo Não sou amante do Linux No dia que tiver um sistema operacional Que contemple as minhas necessidades Principalmente de segurança Porra, é lógico Que eu vou pro lado do Linux e vou pra esse outro Tá Browsers a mesma coisa Então Existe Algumas pessoas realmente São ideológicas na tecnologia Mas são poucas São poucas A maioria Realmente Gosta daquele sistema Gosta daquele programa Por gostar E gosto é igual Cada um tem o teu E faz o que quer que o seu gosto Se é que você não entende Vamos lá O Google Por que eu tô rindo? Por que eu tô rindo? Tem aqui um documento que eu fiz aqui Que fala bastante sobre browsers O Google Ele é um dos browsers Mais utilizados no mundo É meu garoto E eu gosto disso Eu tô triste Porque tem mais pessoas Agora querendo sair do Com o Chrome Porra Eu acho que isso aqui foi o maior tiro no pé Pro mundo hacker Tá rolando Uma briguinha Não é briguinha Não é briguinha de dois caras Pequeninho Pintinho pequenininho não Briguinha que eu digo é A questão da porra do manifesto versão 2 Porra do manifesto versão 3 Eu sei que você tá falando assim Que porra de manifesto é esse cara? O único manifesto que eu conheço É o manifesto cypherpunk? Não cara Existem outros manifestos Porra Não para de zoar não cara Parou Volta aqui porra O que foi que eu bebi? Eu bebi alguma coisa aqui Seguinte Ó O que é questão de manifesto? É Quando nós geramos Uma Um artefato Um deploy de alguma coisa Pô Isso Tem que ser executado Ou utilizado por outras tecnologias E aí então Geralmente nós temos alguns arquivos Tá Pra definir Qual é o O artefato O que que executa O que que ele executa Quem é que desenvolveu Quem não desenvolveu Geralmente é um arquivo SGML Eu tô falando isso aí geralmente? Porra 99,9999% das vezes É um arquivo SGML Tá Você vai falar assim Porra Mas não é XML? Não XML é um documento Do tipo SGML HTML É um documento Do tipo SGML Então se eu falo SGML Eu acerto mais Porra Aí vai ter um arquivo De marcação Alguns deles São texto plano Hoje em dia No passado Era o mais comum Texto plano Tá Você tem A linha O marcador Que delimita O que é E o valor Do que é Tá Dá uma olhada No meu livro de Linux Que eu ensino a fazer Por exemplo Para os arquivos .deb Arquivo .deb Tá E aí Você utiliza isso Na verdade O motor que importa Aquele artefato Utiliza geralmente Esses documentos Para saber o que fazer Tá E aí O que acontece Bom Passado o tempo A tecnologia Fica desatualizada Aí eu te falo O Google Tá certo O Google Tá muito certo Nisso aqui O que tá errado É a galera do bloco A galera do bloco Origem Tá errado Tá A tecnologia Vai evoluir Cara E você tem que Evoluir Esses documentos Esses artefatos Porque Cara Tem que avançar Se você olhar Inclusive Se vocês olharem bem Qual é a crítica Que se faz Ao Debian Ao mundo Debian Tá A crítica Que se faz Ao mundo Debian Ah O CCTL É o CSTMD É a crítica É uma crítica É uma crítica Tá Ah MFTables Tá sendo criticado Tá sendo criticado Também E tal Cara Tem que evoluir Essa porra Tem que evoluir Cara Essa é a verdade Mas aí Tá tendo que Agora eu volto Naquele assunto Da briguinha Política Agora vem a briguinha Política E mais pra frente Eu vou explicar A briguinha política Também Por trás Do Firefox Também não pode achar Que é mágica Não Isso aqui é É uma magiquinha Só nessa merdinha Tem mais Tem mais merda Vamos lá Primeira coisa Vamos lá O bloco origem É Um É um elemento É uma extensão Que você adiciona No browser Que ele vai Te proteger De anúncios Põe mal galera Tá foda Cara Tá foda Que porra que eu tomei Essa porra tem aqui Ó Anúncios Anúncios Não é o cara Anúncios Não é o problema Não é o problema O problema São Artefatos Maliciosos Que são adicionados Por que Vou explicar O site Não consegue Chegar até o seu computador Entenda O site Não consegue Chegar até o seu computador Você vai entender agora Mas Um site Consegue Chegar até o teu browser Sim Ou seja Eu consigo usar Uma vulnerabilidade Do browser Para chegar Por exemplo Na memória do browser E chegando Na memória do browser Pode ter ainda Uma outra vulnerabilidade Que eu consigo Chegar até o seu personal Outra Que pai Tá entendendo Problema Essas vulnerabilidades Que ocorrem em browsers Desse tipo São Como eu posso dizer São singulares Tudo bem que aconteceu Três vezes No crômio Só no mês Só no mês Cinco Aconteceu Três vezes Mas geralmente É três vezes A cada dois anos Duas vezes A cada dois anos Mas aí O que eu preciso Eu preciso de um código Que muita gente Rode Muita gente Rode Muita Muita gente Rode E tem provavelmente Algum script Nessa história Só que Só que Aí é que tá Vou colocar isso aonde? Um site Vou fazer um site Agora Porra Até meu site Ganhar alavancagem O que aconteceu? Já corrigiram a falha Então tem que ser Muito rápido Ah E se eu adicionar Um anúncio? Porque anúncios São distribuídos Mesmo pra quem não quer E aí Tem um trabalho Lascado Em cima de bloqueadores De anúncio E com o passar Do tempo Percebeu-se Que também Trazia mais segurança Ah Isso aqui não é um elemento Só pra questão Pera aí galera Tossozinha matinal Não é só um elemento Aqui pra Anúncio Não Isso é um elemento Que vai te trazer Segurança Tá Legal Então aí tá falando Que o Chrome O Chrome vai migrar Em 2025 Já não vai ter mais Manifesto 2 Né Para essas extensões E vai migrar Pra um novo tipo De manifesto Manifesto versão 3 Tá É um arquivo JSON Não é um arquivo SGML Que é Um tipo de arquivo Que tá sendo muito Utilizado Para fazer manifesto Nos novos elementos E aí naturalmente Não vai bater Com o que tinha E essa aqui é a cara Do bichão Ah Outro problema Se você for baixar a extensão Tem uma extensão Tem uma extensão chamada O block Master Blaster Fodástico Fala esse É É o malware que eu fiz E coloquei lá pra você Não porra Você não vai colocar Master Blaster Zaster O cara O cara O cara agora Com esse problema A oportunidade Pro hacker Eu vou criar Vou baixar o block Vou eu fazer A mudança Do manifesto 2 2x3 Vou adicionar um código Javascript Malicioso Como um keylogger Se você não sabe Fazer um keylogger Para browsers Em extensão Vai no meu livro Eu te ensino Lá embaixo Spywares de browser É um tipo de spyware Vou te dar uma tosse aqui Aí o que acontece Você faz o manifesto Coloca o teu malware E aí você vem cá E tenta alavancar Na Google Play Store aqui É assim O blocking Ultramaster Blaster Zaster Master Podástico Ok É Tem um nome legal Porra E vai chamar bastante Atenção Porque a galera Vai naturalmente Começar a procurar Como estão procurando Agora o block light Lixo Cara Porra Você tem que usar Isso aqui A grande chance De você Colocar o malware Em vocês Se vocês forem lá Em extension Vai estar lá Definição do block Origin Quem fez E tudo mais Você vai Confirmar Quem foi que fez Aqui Procura dados Coloca qualquer merda Não é que é o bobo O block origins Aqui tá Eu estou usando agora Tá Ah Sobre browsers Eu tenho que falar também É legal Você vai lá Adiciona Vai Vai parar De ser Adicionado Cara Pelo amor de Deus Coloca o origem Isso é muito melhor Que ser essa porcaria De light Tá Legal Legal Qual o impacto Dessa merda Vamos fazer o seguinte Vamos deixar Chrome Vamos limpar a tela Edge Firefox Ó Vou tirar essas merdas Tudo Ficar bem claro Aqui De que nós estamos falando Nós estamos falando Que eu deixei O Edge Eu deixei O Chrome E o Firefox Olha só Tudo bem que você tem Que você tem que enxergar O seguinte Ah Que muitos Browsers Como eles usam O motor Chromium Eles podem ser detectados Como Chrome Tá Existe um negócio Galera É Que é um motor Que é uma camada Mais interna do browser E você tem a camada Mais interna do browser Que são as ferramentas Que você manipula E os botões Essas coisas aí Tá Tô simplificando pra caralho E existe um projeto Chamado Projeto Chromium O que que o Projeto Chromium existe? Porque existiu o projeto De Echo O antigo Netscape Tá Então o que que acontece? No passado Teve uma guerra de browsers Três browsers na luta Tá Primeiro Netscape Internet Explorer Uuuu Internet Explorer Ganhou Eu me lembro muito bem Dessa guerra Tá Eu tava lá Foi há três mil anos Saulo Com seus exércitos Imorto Não cara Porra Tem essa merda não Foi só Há vinte e poucos anos Atrás Aí O Chrome aparece E tal Começa a ganhar força Porra Todo mundo pelo Chrome E aí ficou Chrome vs Internet Explorer E aí O Apago Um caixão De Qualquer outra Possibilidade De ter outro Tipo de Engine De browser Foi Colocar o Chrome Abrir o coração Do Chrome Num projeto Público Chamado Chromium E aí Não precisaria De ter mais a concorrência De browsers E assim Venceu a concorrência Do browser Porque Se algum browser Novo Aparecer Um novo motor Não vai levar Uma tendência Como vai se levar A porra da tendência É que quando você Tinha o Internet Explorer A tendência Era o que a Microsoft Definia Quando você Teve o Chrome O Chrome O Chrome browser A tendência Que define Agora é a Google E no futuro Quem seria Entenderam? E se eu abrir Consolida Um coração De um browser E aí Eu Google Consigo Manter A hegemonia Caralho Que mesmo Que venha Um outro browser Como o Brave O Brave Utiliza o Chromium E aí O Edge Também utiliza o Chromium Só que aí Todos são Chrome Exatamente Tá Então nós estamos Vendo o motor Do Chrome Lá em cima Com 60 e tantos Porcento E lá embaixo Eu separei o Edge Que é um Chrome Ah Chrome Drive Desculpa Chromium Chrome Drive É o que a gente utiliza Para automatizar O Chrome Tá galera Fazer rotinas De automação E ali nós temos Vamos começar um novo Browser agora A partir de um desses dois Aham Também tem o WebKit Alguma coisa É o FFUNI Browser E existe Uma briga Ali entre O Jekyll O Jekyll O projeto Jekyll Com por exemplo Outros projetos Que utilizam dele Então A quem utiliza Jekyll Ele tem um grande problema Porque O Há muita briga política Também lá dentro Então Por isso Que o FFUNI Browser Saiu do projeto O Jekyll E utilizou outro motor Então Tem várias briguinhas Políticas também Teologia E tudo mais Ok Bom Tá aí né Então vejo que Tá sendo muito utilizado Esse negócio E aí cara Eu vou mostrar Para vocês O que Eu fiz Há um tempo atrás Um estudo Tá Eu falo sobre Os principais browsers Eu falo Sobre os motores Eu falo sobre E aí eu fiz Uma análise Tá Baseado Do Privast Test Recolhi um monte De informações Sumarizei aqui Ou seja A informação bruta Tá no Privast Tá Tá no site Lá do Privast Test.org Sumarizei lá Os dados dele E coloquei Simplifiquei Os principais browsers E Esse cara aqui Ele é um cara Meio Um ponto fora da curva Então Deixa eu tirar Minha cabeça daqui Opa Não Não é isso aqui não Eu disse Tirar minha cabeça Aê Vamos lá Bom Esse cara tem um cara Fora da curva Mas ele é utilizado Por esses dois Para fazer Um Tipo Sonhamos em chegar Nesse nível aqui Basicamente isso O Libre Wolf E o Muvai E aí se você Vamos dar uma olhada Na coluna do Google Reprovou Reprovou Olha só cara Ah passou Desculpa Provou Provou Olha só Vergonha Olha só Olha só Olha É de longe O pior Browser Para ser Utilizado Cara É de longe É de longe Pior Dos browsers Para ser utilizado Vou falar em que é melhor Baseado em dados Tá Bom Dois bons São esses dois Aqui O Libre Wolf E o Não estou fazendo agora Politicagem não Galera É aquilo que eu falei Se tiver algo melhor Eu uso Os dois melhores Libre Wolf Muvai Muvai É o nome dele Nome difícil de falar Esse cara aqui é um ponto Fora da curva Que ele tem Uma rede Só que sim Implementada Então Aí vamos lá Olha só Extensões O bloco origem A de guard A de bloco plus Privacy Bad Né São Bons Bons Fluguinhos Extensões Eu também coloquei Aqui no mais pra frente Eu coloquei sobre Como você vê Se uma extensão Ela é maliciosa Né Como você dá Pode pegar ela E submeter ela Para análise Não é isso Aqui eu coloquei Também sobre Algumas extensões Interessantes Para o mundo Hacker Tá Entre essas Aí está O O nosso bloco Origens Lógico que eu estou Utilizando como exemplo O nosso Amigo Aqui Firefox Vamos lá Ahn Mecanismo de busca Eu tenho que fazer ainda Tá Então se você olhar Cara Cadê Aqui Os sites que mais Obtêm dados de você Que mais roubam dados de você Ó Google Google Né Duplo clique Tá Google 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 Cara De oito Sete posições Também é de quem? Google É de quem? Do Google Você olhar De nove Qual um aqui Que é o double clique Não é Então aqui são os sites Que mais extraem dados de vocês Ou seja Que pega dados de minha navegação Que pega quem eu sou Que faz um fingerprint de mim E tenta descobrir quem eu sou É isso aqui Tá Triste né Triste E peraí 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 O Google Chrome É mantido por quem mesmo? Tem coisa Que a ideologia Tem Mas tem coisa Que é explícito Porra É técnico Cara É técnico Por isso que eu te falei Põe uma coisa melhor Que é o russo Caralho E é rastreadores Número de rastreadores E tudo mais E aí vamos pra Telemetria de browsers É Eu fiz um proxy Fake Tá Isso aqui já tá Feito há um tempo atrás Tá cara Se você não acompanha meu livro Meu livro tá aí na descrição É de graça É de graça Tipo Não tem injeção na testa Dói pra caralho Ler meu livro Não dói porra nenhuma Tá Fiz aqui um proxy Tá Proxy Test Fui no browser Coloquei ele aqui Como um proxy E aí qual é a ideia Desse código idiota Python Código idiota Ele recebe a requisição Como se fosse um proxy E imprime na tela O domínio Que tá Pc Pc Requisitado Vamos lá Você concorda comigo Que se eu abro um browser Abro Não digito nada nele Ele não tem que fazer Nenhuma requisição Concorda comigo Abri o browser Ele não tem que fazer Nenhuma requisição Você abre o teu É Por exemplo Digamos que você use Um proxy instalado Na máquina aí Não é o 365 Você abre o teu proxy Tá Teu Word Ele não tem que se conectar Com a internet É isso Você só abriu Não é assim Então Olha só É isso que eu tô testando Tá Abri o Mozilla Cara Várias requisições Sendo feitas Várias Legal Aí eu comecei a ver Algumas dessas requisições Acessar as URLs O Muvard também Cara O Muvard também Entrei Comecei a acessar Só encontrei realmente No Firefox Mozilla Aquele negócio Eu tô cagando Eu não ganho dinheiro De ninguém mesmo Essa porra Então eu falo a verdade Aqui ó Push service Mozilla É um Websox Sim É um Websox Tá Isso aqui Tá Achei muito Isso Muita cara de pau Browser abriu Websox Tá Por si só Repare que aqui na imagem Browser Eu só abri o browser E deixei lá E fiquei olhando A tela ali Passando as requisições E aí vai Muitos Muitas dessas URLs É Atualização 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 Mas não sei se vocês sabem Eu tenho o projeto Pishmonger Que é a minha peixeira Cara Eu não faço uma requisição Sem autorização Do cara Me pediram um atualizador Automático Outro dia Eu não vou implementar O atualizador automático Porque se a minha ferramenta Tiver que atualizar Automaticamente Eu vou ter que me conectar Com a internet Não vou É uma requisição Que o usuário Pediu Não A ferramenta fez Automaticamente Isso tá errado É o usuário Que tem que ir lá É o usuário Que tem que ir Entenderam Porque senão Ó Pra mim isso aqui Cara É feio Feio O Brave Tem o Google Chrome Posso usar o Brave Cara Se você não quer usar Um Firefox Usa um Brave Usa o Brave Tá Só não usa A ferramenta dele De criptomoeda Aqui tá Não usa nada Que ele for dar De criptomoeda Essa porra Raiada toda Tá Usa não O Brave É aquilo que tem Menos dados Tendo expostos Eu procurei Naveguei Nas URLs Deles Fusei Bastante É só mesmo Informação De requisição Exceto Por isso aqui Que eu nunca Entendi O que que foi Tá Mas isso aqui O próprio Chrome Faz isso aqui Ele manda Uma keycode Aqui Que eu nunca Consegui Descobri Que porra É essa daqui Ok E o Chrome Que naturalmente É o pior de todos Até nesse teste Tá Então cara É Pense bem Eu tenho mais de um browser Eu tenho Eu tenho Eu tô gravando agora No Brave Mas por que que eu tô gravando No Brave Porque as minhas contas Tão no Mulvat E no Firefox Então eu tenho dois outros browsers Que tem minhas contas Que eu uso E eu uso o Brave Porque eu sei que se tiver Algum código malicioso Não vai roubar nada meu aqui Então você pode ter mais de um browser Assim como eu faço E aí você naturalmente Vai utilizando Olha Pra esse meu Essa minha persona Que é um cara mais arrojado Eu vou usar aquele browser E Ah pra aquele Eu vou usar aquele outro browser Pra aquela outra persona Que ele browser Tá Eu tô querendo criar uma persona Tipo assim Eu sou um idiota O que que é o persona Eu sou um idiota Eu vou fazer uma atuação Em Selenium Pra ficar navegando No G1 No UOL Porque No futuro Vai ser muito importante Você sobreviver Governos Já estão matando Dá uma olhada na Venezuela Governos já estão muito arrojados No seu extermínio populacional Tá E cara E eles vão exterminar Quem é contra governos Não importa se você é de direita Se você é de esquerda Governo é governo Cara Entendeu E talvez seja interessante Eu ter um perfil Eu sou um perfeito idiota E aí fica Assessando G1 UOL No caso De ser Esquerdista Comunista Como vai estar sendo hoje Agora Se essa porra Virar pra direita Aí eu vou ter que criar Outros Outros domínios Aí Pra Eu sou um idiota Porque o governo Tem sempre que achar Que você é um idiota Sempre quando você votar Vota branco ou nulo Por quê? A urna Ela sabe Quem votou em quem Tá Como assim? Eu vou explicar A urna Ela tem um pendrivezinho interno Tá Esse pendrivezinho interno É onde fica seu voto Assim como de todo mundo E é uma matriz É uma matriz É uma matriz Dentro da matriz Tá Só que pra isso Eu preciso de gerar Dois números randômicos X e Y Tá E isso é a urna eletrônica Eu vou te fazer a pergunta Existe número randômico? Existe random? Aleatoriedade? Não Não existe aleatoriedade Toda aleatoriedade Gerada pela máquina É baseada em alguma Informação semente Se eu tenho a semente Eu sei a aleatoriedade Qual é a aleatoriedade? Não existe aleatoriedade Porra E aí vamos lá Então quando você votar Sempre é branco É nulo Tá ok? Se fosse papel Você poderia votar Na real Você acredita Tá ok? Com relação a navegação Sempre teria Seria interessante Você navegar Nos sites Do governo atual Pra isso Você utilizaria Um Google Chrome Tá entendendo O uso do Google Chrome? Cara Ó Vou ser sincero Não sei que porra Eu tomei Não deveria estar falando Essas coisas com você Tá ok? Ainda bem que era um copinho De requeijão Mano Por que? Copinhos de requeijão São os melhores Por que? Cara Espero que Durante toda A minha existência Nesse planeta Tenha requeijão Vendidos em copinhos De vidro Cara Que são os melhores Copos do mundo Meu Você pode comprar Aquele cristal Aquele Ó Bom e velho Copinho de requeijão Tá? Com alguma coisa dentro Seguinte Vou ficando por aqui Tomem cuidado Seu Chrome 1zinho Pode estar sendo vigiado Sempre estalhe o bloco Original Fuuu Dá uma pesquisada Em browsers Segrega a sua vida Coisas idiotas Em browsers Idiotas Coisas importantes Em browsers Importantes E bons Ok? Até mais Tchau